Vai! Vem pra aguentar, velho! Vai! Vem pra amanhã! Vem! Tem cinquenta! É agora! Cinquenta! Tá filmando? Tô filmando, vai! Vai! Vai, vó! Ganhei! Não! Não ficou assim, ó! Não! Levanta a budinha! Levanta a budinha! Levanta a budinha! Tu vai se mexer pra quê? Tá nervoso! Se é fácil, ó!